Amor O futuro se você me assusta Se eu estou muito melhor Muito melhor Amor Você não sabe o que eu sinto Amém. Eu não sinto mais nada. Nem a dor chega a ser tão ruim Parei de sentir há dois anos atrás Mas nisso eu não vou por um fim A vida dói demais A dor só acumula Um copo não me deixa mais feliz Ou nunca mais eu vou Ficar feliz talvez Vida não é assim Melhora com o tempo, eu espero Nunca doeu tanto mas vai curar Eu espero nesse tempo melhorar Melhorar, melhorar Melhorar, eu vou melhorar Melhorar, eu espero melhorar Melhorar, melhorar Então né, eu não acabo assistindo muito Televisão Nunca sai de casa não Eu sofri por causa Tô com depressão Não sei o que eu faço Não vou sair não Eu não sei o que eu faço Tô com depressão Eu não sei o que eu faço Tô com depressão Talvez seja que eu não saio de casa não Melhorando eu sou um leão Quero comer feijão Tá chovendo essa noite Eu tô com muito tesão Mas eu não tenho carro Eu não vou sair não Tá chovendo essa noite Eu tô com muito tesão Eu sou pobre e fico menino Só se quire então Eu não tenho nada de granada E só um tesão Eu só tenho dinheiro pra um roquetão Então não Eu não tenho carro Não tenho não Foda nessa vida Viver só por tesão Não tenho dinheiro pra nada Às vezes nem pro babão Pederastia é ruim Se for com um amigo então não É difícil a vida do cara do papão Os tênis que eu tenho Foram lá da prisão Às meia VO do EB eu peguei Então infelizmente Chego na conclusão Que dinheiro e carro Eu não tenho não Caralho porra de porra Caralho porra de porra Bom dia tá lindo Hoje Pois eu não faço faculdade Onde já tá lindo hoje, pois eu não faço faculdade Onde já tá lindo hoje, eu não faço faculdade Onde já tá lindo hoje Cê fuderam I know the type of girl that breaks your heart To make a feel so down, da cabeça fucking chill But I feel it for you, but I feel the same I know, I know, I know, I know I feel it for you, but I don't feel the same for you Trying to say that I'm okay But I don't have things all the time And oh, darn, it's hard to say I'm just trying to say that I love you anyway But in my heartbeat, you know, I know it's not I don't know anything else to say Okay Okay But I don't know if my heart is going to have this song But I feel it for you, but I feel the same I know, I know, I know, I know I feel it for you, but I don't feel the same for you Trying to say that I love you anyway But I don't have things all the time And oh, darn, it's hard to say And I feel it for you I don't have any feelings Quero me incomodar Tento me ver gritar Só quando uma queda Palavras não me tocam E dentro ao vulcão Pronto a estourar E ele está tranquilo Eu não aguento mais, mas eu tô lá, santo lá, santo no meu lado Parece o meu teu filho, é só desilusão Queria estar sozinho, agora estou aqui Pobre olhando E eu não vou se idiota Ainda chora E eu nunca E eu não esperarei Não esperarei nunca Baby, até hoje eu não sei Porque você não ficou Tento ter um futuro, tento melhorar Mas assim não consigo Eu não sei nada mais O que vai acontecer Eu tenho medo Queria ser um gato Só iria miar Às vezes cangar Na caixa de areia Sem pensar no futuro Deixa ser bom demais Ser um gatinho Sem pensar em um tipo de nada É domingo de noite Amanhã tem trabalho Eu não sei até onde aguento Não sei não O exército Acabou comigo Não me pangarão Só me fuderão Não sei se eu cangar Não sei se eu cangar Não sei se eu não Não sei se eu não